Meu Deus! O bagulho subindo ali, o bagulho subindo ali! Meu Deus! Vamos beijar hoje! Não, beija não! Hoje está muito lindo! O que ele falou? Olhos abertos! Não, não é? Não! Deus, Deus, Deus! Deus, Deus, Deus! Vem,деou, vamos... Aaaaah! Aaaaah! V Вам que ajuda? Uau! Aaaaah! 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 Puta merda! Que coisa gostosa! É bom demais isso! Que delícia! Pente um bom, né? Carolina! Vai de novo? É muito caro! Que delícia! A pior coisa é quando eu fico e dá um... Aí você chega tipo, aqui é tranquilo, aí chega ali em cima! Dá um vento! Tá louco! Eu não acredito que eu fico mesmo! É bom! Fiquei de novo! Fiquei de novo! Fiquei de novo! Fiquei de novo!